E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje um vídeozinho tutorial pra vocês, pessoal. Tá tendo algumas discussões, algumas falas, principalmente do grupo do Nação Youtubers, quem pudesse passar lá e curtir, participar do grupo, é muito interessante, a gente tá se ajudando bastante no crescer no YouTube. E uma das funções é o artigo 11, 12 e 13, lá da União Europeia, todas essas palhaçadas sobre diretrizes e direitos autorais que vai influenciar no YouTube. Um dos aspectos importantes, que até foi o nosso amigo Mugen Fighters e o Wolf, também oficial, que alertaram a gente numa live dos amigos Serles, é links na descrição do vídeo. Pra evitar problemas, que a gente conversou bastante assim, eles fizeram tutoriais, bacana, pra gente ver como é que faz pra mudar tudo em lote. Por exemplo, eu tenho mais de 600 vídeos no canal do RetroGamesBR 3.0. Se eu tivesse que mudar um por um, ia ser complicado, ia demorar pra caramba. Mas o que eu vou fazer aqui pra vocês, a partir da base que eu retirei deles, eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra gente poder dar uma burladinha nessa parte de não poder botar links, mas também como é que a gente altera a descrição em lote, fazer tudo de uma vez só. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, muito importante dar aquela força. Campanha do Fulvio Live é o vídeo na inicial do canal, passem lá. Tem umas regrinhas básicas, mas é tudo tranquilo, quem quiser horas de divulgação, pessoal, quer dizer, quem quiser horas de retenção, pessoal, passa lá. Já falei demais? Bora pra vinheta. Beleza, pessoal. Eu vou fazer o passo a passo pra vocês no painel de controle antigo e no painel de controle novo. Fechou? Primeira coisa, pessoal, no painel de controle antigo, nós vamos na aba de vídeos. Vamos deixar carregar nossos vídeos, tranquilinho. E vamos fazer a edição em lote, que seria editar a descrição de todos os nossos vídeos ou de uma página de cada vez, vocês que escolhem, ou mais de um. Por exemplo, aqui, eu vou escolher os vídeos que eu tenho restrição de direitos autorais. Só pra dar um exemplo, porque se eles sumirem, também não me afeta tanto. Que é esse aqui, Fulvio Live do Enos Music. E o do Zueira Land. O do Zueira Land chegou a ser bloqueado no mundo todo. Beleza. Marquei os dois aqui na caixinha de seleção. Eu poderia selecionar todos, mas eu vou marcar esses aqui só pra vocês terem uma noção. Fechou? Vamos aqui no Ações. E vamos no Mais Ações. Ele vai dar uma outra opção aqui, ó, de Mais Ações. Tem categoria, certificado, classificação, comentários, blá, blá, blá. O que interessa pra gente, pessoal, é a descrição do vídeo. Show. O que ele oferece? Ele oferece uma coisa pra anexar no final. Já tem a descrição lá. Ele vai anexar no final dos dois vídeos selecionados, ou dos três, ou dos trinta selecionados, independente de como for a sua seleção. Anexar no início, o texto que vocês colocarem, que é a mensagem, vai pra cima da seleção. O remover, ele vai zerar. E o definir para, é o que ele vai transformar. Tudo que tiver lá vai apagar e vai entrar esse aqui. Por exemplo, eu tenho pronto aqui no meu computador o padrão de envio que vai ser padronizado. Eu vou abrir agora pra vocês. Beleza, pessoal? Vocês não estão vendo, mas eu estou com o meu padrão de envio copiado aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou só dar um copiar e colar pra vocês terem uma noção de como vai ficar. Por exemplo, aqui, eu vou colocar o texto do Nação Youtubers. Como o ideal é não usar links, usar links não é recomendado. O que eu vou fazer? Eu vou botar um campo de texto tranquilo. Vou botar aqui, Grupo Nação Youtubers. Busquem no Face, Nação Youtubers Oficial. Porque se eu botar o link do Facebook, como eu vou sair da plataforma YouTube, pode dar problema pra mim. Então, opa, deixa quieto. Segunda parte, eu vou copiar aqui também quem já contribuiu com o canal. Que foi o canal The Creeps e o canal Nerve Gamer Oficial BR. Dica, pessoal. Uma coisa que não é link, propriamente dito, mas que pode ser no meio de burlar essa nova diretriz, diretriz autorais, são as hashtags. Por quê? Porque a hashtag em si, ela não é um link. Ela não é um hiperlink. O YouTube cria uma hiperlink em cima dela. Não é como se eu botasse facebook.com.br retrogames.br3. Isso é um link do internet que leva pro Facebook. Se eu colocar hashtag tudo junto aí, pessoal. The Creeps e hashtag Nerve Gamer Oficial BR. Faz de conta que é só isso aqui que vai ficar na descrição. Eu vou clicar no enviar e ele vai definir para os dois. Entendo que não posso desfazer ou cancelar. Sim. Por quê? Porque não vai mudar o negócio. Vai editar. E as informações que estavam ali antes, bom, já era. Deixa eu dar uma carregadinha para vocês ver o que acontece. Ele vai alterar a descrição dos dois vídeos selecionados, o do Enos Music e o do Zueira Lende. Beleza. Dois vídeos atualizados dos meus 667 no momento dessa gravação. Eu vou abrir aqui a parte de edição do Full View Live do Enos Music. Ele não é bloqueado, mas ele tem restrição de direitos autorais. Então, o do Zueira Lende vocês nem vão conseguir ver, mas o do Enos Music vai mostrar como ficou a descrição do vídeo. E eu vou mostrar mais um recurso que a gente pode usar para escapar desse problema de colocar hiperlinks. Agora vocês vão dar uma olhadinha aqui. Grupo Nação Youtubers, busque no Face e as hashtags TheCrips e NerveGamerFBROficial. Beleza. O que eu posso fazer para indicar... Ah, mas tem um canal, por exemplo, o Enos Music. O Enos Music, eu quero divulgar... Eu quero que as pessoas acessem o canal dele porque ele é meu amigo e assim, como fez a divulgação, ajuda ele bastante. Bom, Primeira coisa, vamos localizar o canal do Enos Music. Bora lá. Beleza, pessoal? Já estamos aqui no canal do Enos Music. O que eu vou fazer? Vou copiar o link do Enos Music. Ah, mas não pode usar link. Calma. Vou copiar o link dele e vou aqui, na telas finais. Eu tenho um padrão de telas finais que às vezes eu importo de um vídeo anterior por preguiça mesmo, para não ter que editar. Mas eu posso fazer isso à minha vontade. Então, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui, pode dar uma olhadinha que a tela final, o que ela é? Ela usa os últimos 25 segundos do seu vídeo. 20 segundos, perdão, os últimos 20 segundos para você botar, por exemplo, um vídeo anterior ou divulgar um outro canal secundário ou um canal seu. Por exemplo, aqui eu posso adicionar um elemento, promover outro canal. Eu vou colocar o link do Enos Music e vou colocar aqui mensagem. Enos Music. Criar elemento. Ele vai abrir o nickzinho. Vou até fechar aqui. Vai abrir o nickzinho do Enos Music. Está vendo aqui? Vou colocar ele aqui no cantinho para o pessoal olhar. Ah, mas eu... Pelo menos um elemento tem que ser um vídeo playlist. porque a ideia é que o pessoal permaneça no seu canal ou pelo menos dá uma configurada, dá uma olhadinha numa outra playlist. Então eu vou adicionar mais um elemento. Vou adicionar... Só vou botar a tela para cá. Uma playlist. Você tem a opção do Envio Mais Recente. Sempre que você vai botando vídeo novo, aquele vídeo lá atrás vai pegar o vídeo mais recente. Eu gosto de usar esse aqui, Melhor Para o Espectador. Ele pega um vídeo aleatório, às vezes é um com bastante views, às vezes é um com pouco para dar uma equilibrada. Ele não aparece nenhuma miniatura aqui porque não está definido o que vídeo é. Eu vou botar aqui embaixo e agora eu vou botar mais um vídeo. Eu posso botar até quatro, até quatro elementos. Vou botar mais um vídeo. Agora eu vou escolher, vou escolher um vídeo ou uma playlist. Vou escolher esse aqui do boiá que eu fiz, eu e o Arthur jogando em Duo no Free Fire. Eu posso posicionar eles em qualquer lugar da tela, desde que não fique em cima do outro. Pode ver que tem um vermelhinho, ele não permite salvar. Então eu vou botar aqui embaixo do Enos Music. E para finalizar, eu vou botar, vou promover outro canal que é o meu do Aula de História na Web 3.0. Assim eu posso manter, canal massa. Eu tenho alguns padrões salvos. O canal massa vai abrir o linkzinho aqui do Aula de História na Web 3.0. Está feito o carreto, pessoal. Assim eu consegui botar link de dois canais diferentes para o pessoal acessar. E não vou me complicar porque isso aqui é um recurso que o YouTube oferece. Eu não botei link na descrição e a divulgação está própria ali. Vocês que usam memes tipo eu quando faço vídeo editado, tomem cuidado. Memes com trechos de filme vão pegar também e eu vou me dar mal nisso aí também. Terminei a edição, vou salvar. Quando der tudo ok aqui, a gente finalizou a bagaça toda. Todas as alterações foram salvas. Beleza. Outra forma de colocar o link no canal são nos cards, são os cartões. E aqueles izinhos que aparecem aqui em cima volta e meia, o que acontece? Eu posso botar um link, posso botar um vídeo. Vamos ver o que eu tenho pronto aqui. Isso aqui é padrão, pessoal. Isso aqui traz uns videozinhos padrões. Mas eu vou editar esse card aqui, esse primeiro. Eu vou colocar eu vou remover ele porque o máximo que eu posso colocar de cards são cinco. Eu vou remover todos. Vou remover todos para mostrar do zero para vocês. Eu posso colocar cinco cards ou posso colocar um, dois. O limite é cinco, pessoal. O limite é cinco. Então o máximo cinco ou eu posso deixar só um. Eu vou copiar novamente o link aqui para garantir do Enos Music. Afinal de contas, o Fulvio Live é dele. Então a ideia da promoção que é a apresentação, enfim, eu não posso mais chamar nem de divulgação porque pode ser perigoso. Então a promoção desse outro canal, essa apresentação é dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um card. Vou adicionar um card. Promover outro canal. Vou criar aqui. Vou botar o nome do usuário que é o link. Vou botar aqui, top e massa para o pessoal saber. Vou criar aqui porque na verdade o que interessa é quando o pessoal assistir. vai aparecer aqui. Quando der 0 segundos de vídeo já vai aparecer. Eu posso configurar que aqui em 35 minutos vai aparecer um outro card. Mas daí vai ser um vídeo. Vai ser o convite para o Nação Youtubers. Pessoal, passem na Nação Youtubers no Facebook. É muito legal. Eu recomendo para vocês. Vou criar aqui. Beleza. Agora, quando começou o vídeo vai disparar o cartãozinho do Enos Music. Quando der 35 minutos em 46 segundos vai disparar o cardzinho do convite do Nação Youtubers. Ah, preciso salvar? Esse não precisa. Finalizou? Beleza. É isso aí, pessoal. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que é no painel de controle novo. Que é aquele beta diferentão. A gente vai aqui nos vídeos e vamos acessar o vídeo que a gente quer. Mesmo esquema, pessoal. Vou mostrar para vocês como é que muda a descrição e tudo mais. Eu vou mudar a descrição. Vamos ver, vamos ver. Desse Creative Destruction e desse aqui que é de vídeozinho de zoeira. Fechou? Vou dar uma olhadinha aqui no editar. Vou em descrição. E aqui é o mesmo esquema. Eu vou substituir tudo. Eu vou colocar o texto aqui. O mesmo que eu coloquei nos outros. O grupo do Nação Youtubers. E também as contribuições. Vamos colocar a hashtag The Creeps. Tudo junto. Para virar um hiperlink autorizado pelo YouTube. E o NerveGamer Oficial BR também com hashtag. Vou atualizar os dois vídeos que foram selecionados. Mesma mensagem. Eu entendo que as implicações são inevitáveis. E fim de papo. Ele vai atualizar os dois vídeos. e agora a gente vai fazer o mesmo esquema dos cards e das telas finais nesses dois vídeos. Beleza? Hum, é mesmo! Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou localizar aqui na abaninha direita mais para baixo ó cards e tela final. Eu vou na tela final primeiro. Ele vai abrir uma outra abaninha separada que vai levar para uma tela do YouTube do padrão clássico. Vocês lembram o que eu acabei de fazer com vocês? O mesmo esquema. Eu vou localizar aqui. adicionar um elemento. Vou botar um vídeo e uma playlist. Vou colocar o mais recente primeiro para ficar assim ó o próximo que sair é o que vai aqui. Depois que lançar outro o que vai é ele assim por diante. Ele vai alterando. Vou só dar um salvar para ficar um padrãozinho. Beleza! Mesmo esquema. Vou aqui nos cards aqueles izinhos. Ele vai abrir uma outra abaninha no formato do padrão clássico. Eu vou colocar e ele vai salvar. Agora eu salto o card. Vai ser um vídeo de uma playlist. É só para mostrar para vocês o vídeo do Nação Youtubers. Beleza! Quando der 3 segundos vai aparecer o izinho do Nação Youtubers. Vocês clicam e vão para o vídeo. Viu como não é tão difícil? Aquela alteração padrão mostrei para vocês no painel de controle clássico e no painel de controle do estúdio beta. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a descrição desses vídeos do YouTube para quem vai assistir. Cê é o bicho é o mesmo, hein doido. Beleza, pessoal. Agora como ficou? Estamos aqui com o Enos Music Full View Live Parte 2 Caiu a net KKK Eu vou aqui não mostrar mais até tem que tirar aqui ainda bem que eu reparei tem que tirar o Free Fire aqui da live. Percebe que o The Crypts e o Nerve Game viraram links mas é por causa do YouTube. Se vocês clicarem em cima deles ele vai abrir a página de pesquisa do The Crypts. Pesquisei? The Crypts. O canal The Crypts ainda não apareceu. Não, tem vários vídeos aqui no canal The Crypts ele só não puxou o canal mas puxou os vídeos do canal The Crypts. Se fosse o caso do Nerve Gamer Oficial vou clicar aqui na pesquisa ele vai puxar alguns videozinhos do Nerve Gamer aqui ó Nerve Gamer Oficial BR a gente clica aqui e acha parceiro. Ah, não vai aparecer direto. Bom, às vezes não aparece direto. Vamos fazer o que? Aqui eu não estou inscrito porque eu estou em Hava Anônima, tá pessoal? Só para eu mesmo não visualizar meus vídeos. Então essas são as dicas que eu posso dar para vocês como alterar em lote lembrando é a muda de acordo com a seleção que vocês fizerem lá no painel de controle de novo e no painel de controle antigo com botão com botão as telas finais o uso das hashtags e o uso dos cards. Espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui pessoal se inscreva no canal se não são inscritos muito obrigado até a próxima e aí Tchau, tchau.